Para mim é uma coisa muito gostosa de fazer, porque é uma língua a mais que a gente está aprendendo a fazer. Falar com as mãos é uma coisa bem interessante. Difícil, muito difícil. Mas a professora tem uma dinâmica muito boa com a gente. A Márcia é uma das alunas do curso de Libras da Prefeitura. As aulas que são gratuitas começaram na segunda. Com elas, a administração municipal quer estimular a inclusão em Itapevi. A gente foca na área da educação, mas em todas as áreas. Ao qual a gente está contribuindo, com que esses cidadãos surdos vejam eles como cidadãos, como todos. Ter direito à informação, ter direito a um atendimento adequado. O curso é realizado durante a semana, sempre das 7 às 9 da noite. Acompanhe as redes da Prefeitura para ficar sabendo da abertura de vagas. Ajude nossa cidade a se tornar mais humana. E aí Legenda Adriana Zanotto